A Bahia é o quarto maior produtor de café do Brasil, com mais de 2 milhões de sacas ao ano, atrás de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Recentemente, o Ministério da Agricultura participou de um encontro nacional sobre o agronegócio do café em Salvador. A repórter Priscila Machado conversou com o diretor do Departamento do Café do Ministério da Agricultura, que fez um balanço do seminário. No encontro, foram discutidos temas como combate a pragas e doenças e melhoramento genético do café. O que tem propiciado que o Brasil tenha avançado na produção de café? Olha, nós estamos comemorando esse ano 15 anos da Embrapa Café. A Embrapa Café congrega mais de 70 órgãos de entidades de pesquisa no Brasil e hoje nós temos aí um trabalho de desenvolvimento genético e um desenvolvimento foliar muito grande, onde a Embrapa, em diversas áreas da produção, seja no Espírito Santo, Minas Gerais, nós conseguimos ganhos muito importantes. O Iapar, no Paraná, por exemplo, conseguiu um aumento de produtividade média dos cafezais de 17 para 23 sacas por hectare. E em todos os estados, como em Minas Gerais, na Bahia, no Espírito Santo, através do Incapera, é um trabalho muito forte que a Embrapa Café está fazendo para desenvolver e melhorar tanto a qualidade quanto a produção, a produtividade. Com relação à qualidade do grão do café, o que a gente já pode dizer? Olha, nós temos vários concursos nacionais sobre qualidade de café e o nosso café cada vez mais está sendo visto por todos os países do mundo como um bom blend para mistura, porque antigamente o café brasileiro não tinha essa venda de qualidade. Então, o café do Brasil hoje, a gente fala cafés do Brasil, é um café de qualidade que faz parte de quase todos os blends do mundo. E esse é o respeito que nós estamos tendo, tanto no café natural, que é o nosso café, e um café que é trabalhado em diversas regiões, nas montanhas, tem diversas especiarias como o café hoje na mesa do consumidor. E o que é preciso para o Brasil conquistar ainda mais espaço no mercado internacional do café? Olha, eu estive agora a semana passada na OIC e o que a gente vê ali? São 70, mais de 70 países representados. O Brasil hoje tem na OIC o diretor executivo da OIC e nós temos lá um trabalho muito forte da diplomacia brasileira, através do nosso embaixador Pintagama, fazendo com que o Brasil seja visto e respeitado por todos os países, tanto o país consumidor como o país produtor. Então, nós estamos hoje, assinamos um convênio de parceria através da ABC, a ABC Associação Brasileira de Cooperação, que nós vamos ajudar e dar cooperação para os países em desenvolvimento. O Brasil está assumindo no mundo uma posição de liderança. Ele é o primeiro produtor do mundo, então nós temos esse papel a cumprir. Muito obrigada pela entrevista. O Brasil é hoje o maior produtor e exportador de café e, segundo a estimativa do Ministério da Agricultura, deve em breve ultrapassar os Estados Unidos como o maior consumidor de café. Voltamos ao estúdio.